Xadrez na praça Chezelelo Correa Copacabana Grande Santa Cruz Owen, o liberiano Luiz Carlos Guia Praça Chezelelo Correa, Copacabana Templo do Xadrez Carioca Ina a Santa Cruz Taça Che� Ina a Santa Cruz Biola Ina a Santa Cruz Dia de Gaia Peraio . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL